O meu amor não esperou Não compreendeu e me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual homem que não erra? Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá, tenta esquecer Abra um sorriso para mim Já cansei de estribuxar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, se encoste meu Eita, que amor tão demorado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado O meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou E me expulsou Eu sei que eu errei Mas pra o homem que não erra Rulei a seca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Rulei a seca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça assim não Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá E vamos lá, tenta esquecer Abra um sorriso para mim Já que sei que estribuxar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, se encosta em meu Eita que amor, tão demorado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Se estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado